Tentilhões de Galápagos. Essas aves, o Davi ficou fascinado com essas aves e ele percebeu que nessas ilhas, essas aves, elas se adaptavam às ilhas e em cada ilha ele encontrava predominância de um tipo de ave. Às vezes numa ilha não tinha uma ave com certo bico e outras, aquela ave predominava. Então ele começou a observar essa diferença entre os bicos na morfologia, no comportamento, na alimentação e no hábito ali dessas aves e fazendo aí essa comparação, tá certo? Então olha o que ele percebeu de interessante aqui, pois eu volto nessa imagem. Olha, essa espécie Geospis magnirostris, Geospis párvula, olha o bico, nós temos um bico, olha, com uma curvatura diferente, um bico mais fino que o outro, olha. E essa diferença de bico, será que ela estava ligada aí ao tipo de alimentação? Será que era mais fácil comer um tipo de semente que estava disponível numa ilha, né? E era mais difícil comer uma outra semente que estava disponível em outra ilha e por isso elas escolhiam em qual ilha que elas iriam sobreviver, tá? Então vamos ver como que acontecia isso? Vou chamar vocês na minha bancada para vocês entenderem o que que Darwin imaginou, tá? Olha só. Vou pegar aqui uma semente, tá? Maiorzinha. Imagine que esse pássaro aqui, ó, vai tentar pegar essa semente, ó. Ela está rolando, esse pássaro aqui nessa ilha ia ter uma certa dificuldade mas pega, mas com dificuldade, tá vendo? Percebeu? Será que esse pássaro, esse outro aqui, com esse bico diferente, ele vai conseguir pegar? Olha, esse bico aqui tá mais adaptado a pegar essa semente, tá certo? Vou pegar aqui uma outra semente menor, que poderia estar em outra ilha, né? Vamos ver. Ó, ficaria mais difícil pegar com esse bico aqui, tá? Mas, talvez com bico em forma de pinça seria mais fácil. Então, olha que interessante. Darwin percebeu que existia uma diversidade de aves com características diferentes, tá certo? Mas, aquele bico mais adaptado àquela semente que é predominante na ilha, traria uma vantagem adaptativa para aquele pássaro, tá certo? Esse pássaro, então, ia conseguir sobreviver e reproduzir numa taxa mais elevada que o outro. Então, ele seria selecionado, né? Toda falou aí da seleção natural, né? Salud, sobrevivência, competição e adaptação levaria aí à seleção natural. Então, aqui ele até chegou a desenhar, olha, mostrando aí a diversificação dessas aves aí a partir de um ancestral comum.